Estamos de volta com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, Samir Neme, e nesse bloco a gente separou para que ele conte para a gente as principais novidades do Imposto de Renda de 2022. Samir, qual o principal ponto que foi trazido esse ano como inovação? Todo ano o Imposto de Renda muda e tem alguma novidade legal para contar. Conta para a gente qual é a de 2022. Na verdade, estruturalmente, a gente não tem muitas alterações legais, a gente não tem muitas alterações. As alterações estão muito mais em procedimentos que municiam a Receita Federal com mais informações. A primeira grande aposta da Receita Federal para esse ano é na declaração pré-preenchida. Ela já existe há algum tempo, só que o acesso a essa declaração pré-preenchida foi universalizado através do GovBR, do acesso pelo GovBR. Qual é o benefício da declaração pré-preenchida? Você já traz para dentro do preenchimento da sua declaração todas as informações que a Receita Federal já detém sobre você. Então, hoje, os maiores motivos da gente cair na malha fina como contribuinte são omissão de rendimentos, que através da declaração pré-preenchida você consegue receber essas informações já preenchidas na sua declaração e despesas médicas, deduções. É um segundo grande impacto com relação à malha fina na declaração dos contribuintes. Essa informação também já é resgatada através da declaração pré-preenchida. Então, a Receita Federal aposta que a utilização pelos contribuintes da declaração pré-preenchida vai fazer com que a quantidade de declarações retidas em malha fina diminua substancialmente. E a gente, como contador, o Conselho de Contabilidade também acredita que isso pode ser um grande ganho para essa relação de prestação de contas. O segundo ponto que eu acho que vale a pena destacar também é a possibilidade da gente pagar e receber a restituição através do PIX. Desde que você use como chave o seu CPF, a Receita Federal te autoriza a efetuar o pagamento das cotas do Imposto de Renda em PIX e também te autoriza a receber a sua restituição, a restituição devida a você através do PIX. Isso tende a ser um grande facilitador. Posso relatar para vocês aqui algumas alterações dentro da declaração, a alteração das codificações de patrimônio, a possibilidade de você agora descrever nas deduções médicas que tipo de procedimento foi desenvolvido para que aquela despesa médica fosse efetuada. Isso tende também a levar mais informação para o auditor fiscal e aí ele se sentindo satisfeito com a descrição que você fez, a possibilidade de malha fina ser menor. Na parte de dependentes, agora você tem a possibilidade de designar um número de telefone, um e-mail para cada dependente, os contatos do dependente. Você também pode marcar ali na declaração de dependência se aquele dependente mora com você ou não. é uma informação que a Receita Federal está buscando esse ano. Então, via de regra, são alterações simples, nada muito profundo, mas que tendem a facilitar a vida do contribuinte na hora de declarar, na hora de levar mais informações que tirem a sua declaração da malha e na hora de receber seu dinheiro também de uma maneira mais séria. A gente sabe que muita gente deixa para o final, no último momento ali preencher o imposto de renda e entregar. E o CRC faz um trabalho também de orientação da população. Como encontrar esses canais para evitar chegar na última hora ali e não conseguir entregar a tempo essa declaração do imposto de renda? Primeiro, a gente precisa alertar as pessoas que a declaração do imposto de renda é a entrega de uma informação que precisa ser reunida pelas mais diversas fontes. Você tem que buscar informes de banco, informes de salário, informes de aluguel, despesas de suas e de seus dependentes. Então, é um compêndio de documentos que você precisa reunir que se você for deixar para cima da hora, você não vai fazer a declaração da melhor forma possível. E aí o prejuízo sempre é de quem declara, porque provavelmente vai deixar de ter um ganho ou uma diminuição ali no imposto devido, porque não reuniu devidamente os documentos. Então, quanto antes você começa a fazer, melhor para você. E se a gente tem nas redes sociais do CRC, orientações recorrentes de como declarar no nosso Instagram, no nosso Facebook, no Twitter e no LinkedIn, a gente tem levado informações úteis para o contribuinte de como fazer a sua declaração de maneira correta, de maneira assertiva. E lógico, sempre que a declaração for um pouco mais complexa, que demande mais conhecimento para que você seja seguro de uma irregularidade, de uma inconsistência ou de algum erro em correção na declaração, você busca um profissional da contabilidade que, nesse momento, prevenir é melhor do que remediar, com certeza absoluta. O honorário do contador vai ser mais barato do que a atuação da Receita Federal. É sempre muito bom a gente reforçar a questão do prazo, porque nos últimos anos, por conta da pandemia, a Receita chegou a expandir o prazo para que as pessoas pudessem entregar as declarações de imposto de renda. Esse ano, Samir, qual é a data final de entrega do imposto de renda? Esse ano a gente teve uma alteração, porque o imposto de renda sempre tem dois meses inteiros ofertados ao contribuinte para ele prestar essa conta, de 1º de março a 30 de abril. Especificamente, no ano de 2022, o prazo de entrega começou no dia 7 de março, então a gente tem uma semana quase a menos, e o prazo final é a 29 de abril. Então, nós temos oito dias a menos para promover essa entrega da declaração. E a declaração pré-preenchida, quem queria lançar a mão da declaração pré-preenchida, só pôde começar a fazer a utilização dessa modalidade a partir do dia 15 de março. Então, entendendo que a gente ainda está em momento de pandemia, que ainda existe alguma dificuldade de acesso à informação de trânsito de pessoas, e que o prazo foi encurtado, então eu acho que todo mundo deve dar atenção devida que o imposto de renda pede, para que você não perca o prazo de entrega da declaração, porque existe uma multa, que pode ser de R$165,74, mas ela também pode ser de até 20% do seu imposto devido. Então, dependendo do imposto que seja apurado na sua declaração, eu, como profissional, já tive oportunidade de ver multas por atraso na entrega de R$20 mil. Então, precisamos tomar cuidado mesmo, para que isso não seja mais um prejuízo no bolso do contribuinte. Samir, muito obrigada por você ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Eu sei que, para os contadores, essa é uma missão difícil, já que essa época do ano é a época de maior produção, de demanda da classe contábil. E para você que assistiu a gente até aqui, só lembrar que esse conteúdo também está disponível em formato de áudio. É só procurar pelo podcast Quero Discutir o Meu Estado nas principais plataformas de streaming. TV Alerja, o Canal do Povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus